Entre as minhas escolhas destaco O Americano Tranquilo, de Graham Greene, um romance que li recentemente e que me impressionou bastante. Considero que, apesar de ter sido publicada em 1955, a sua temática é bastante atual. Não apenas sob o ponto de vista de ser um romance que trata de questões de sempre, do género humano, como seja a generosidade, a ingenuidade versus o cinismo ou o calculismo, mas, inclusivamente, o seu tema mais direto, a guerra do Vietnam, não à americana, mas à francesa, à anterior, que põe em xeque a própria natureza da cultura americana dos Estados Unidos, uma situação ou uma reflexão tão importante nos dias de hoje. E falo de uma forma em que a linguagem é tratada com um rigor, com um caráter de certeiro, ímpar e realmente notável.